O mundo é diferente, diferente, é o povo que não sabe aproveitar São Paulo bom, terra da garota, falando dois à toa, meu amigo, o que que há? No Tietê, eu desembarquei, peguei no metrô, desci na estação da Sé Tomei um café, ali eu trabalhei, fui caminhon, eletricista e canador Só não fui artista, porque ninguém deixou, não fui pedreiro, mas dinheiro não ganhei Enchi as mãos de caldo, não acostumei, fui em Guarulhos, Francisco Morado Dormi até no mar, mas não desanimei, dormi na rua, andou lá, tô passando Só consegui um barraco, lá no Carandiru Ai meu Deus, que vida dura, eu já não aguento mais Vou voltar lá pra Bahia, acabar com essa agonia, não quero morrer no Brás Ai meu Deus, que vida dura, eu já não aguento mais Vou voltar lá pra Bahia, acabar com essa agonia, não quero morrer no Brás Eeeeee!